Eu sou o boy, encosta em nós Vim, novinha, desce pra nós Os boy de pé mudam, novinha vai no chão Ao som do grafitão Eu sou o boy, encosta em nós Vim, novinha, desce pra nós Os boy de pé mudam, novinha vai no chão Ao som do grafitão Hoje eu tô feliz, é festa Tá lindo, galera esperta Com o grafitão eu vou Eu vou com o meu amor Curtir o meu alô Hoje eu tô feliz, é festa Tá lindo, galera esperta Com o grafitão eu vou Eu vou com o meu amor Curtir o meu alô Bye bye Uh, legal! Valeu, Mara Marley Toda a galera que curta o grafito Francisco também, Neném, Darcy, Daniel Rei do Totó, né? André Luciano e Iena Valeu, Rei do Totó, valeu Atenção, Geose Põe, comparecer na portaria Galera do Soledade 2 também Igual o Luciano Fernando, Travolta, Fabinho O Rogério, o Marques Cláudio, Romildo Galera do Santarém E também o Lucas Farroso Vamos nessa! Eu sou o boy, encosta em nós Vem novinha, desce pra nós Os boy de pé mudam Novinha vai no chão Assunto grafitão Vai! Hoje eu tô feliz É festa Tá lindo Galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com meu amor Curtir o meu alô Hoje eu tô feliz É festa Tá lindo Galera esperta Com grafitão eu vou Eu vou com meu amor Curtir o meu alô Papai Vai! 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 Legenda Adriana Zanotto